Quem tem plantas em casa sabe que nem sempre é fácil manter essas plantas com as folhas limpas e brilhantes. Assim como os móveis, as plantas também acumulam bastante poeira. E precisamos fazer a limpeza das folhas de tempos em tempos para que essa planta possa se desenvolver de forma saudável. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu quero ensinar uma receitinha do tempo da vovó que você vai usar apenas um produto e vai deixar as folhas das suas plantas que estão empoeiradas, limpas e brilhantes. E eu estou mostrando aqui essas plantas que ficam no meu terraço, como essa costela de Adão. Ela está com as folhas bem empoeiradas. O Pacová também está bem sujo. Essa é uma planta que tem um brilho natural nas folhas, mas como ela está muito empoeirada, esse brilho nem está aparecendo. Então, limpar as folhas das plantas faz muita diferença. E você vai ver, depois que eu limpar as folhas dessas plantas aqui, o tanto que elas vão ficar mais bonitas. E faz diferença também para a saúde das plantas. Olha aqui a Glaonema. Ela não demonstra tanto aí a sujeira, mas ela também está suja. Por aqui eu tenho outras plantas. Tenha comigo ninguém pode. E tem também essa planta aqui, que é o Lírio do Amazonas, que também já tem as folhas bem brilhantes naturalmente. Mas ela também está muito suja. Olha aqui a poeira em cima das folhas. Então, agora eu vou mostrar como preparar essa receitinha, que vai deixar as folhas dessas plantas aqui limpas e bem brilhantes. E eu vou usar aqui apenas um produto, que é o café preto sem açúcar. E essa receitinha é muito fácil de fazer. Eu coloquei aqui nesse recipiente um copo de 250 ml de água, que é um copo desse tamanho aqui. Agora eu vou adicionar aqui uma pequena quantidade de café. É um pouco menos aí de meio copo. Vai dar aí mais ou menos uns 100 ml de café. Vou misturar aqui na água. E está pronta a receitinha que eu vou aplicar na folha da minha planta, para deixar ela bem brilhante. Dica importante, procure usar o café coado sem açúcar. Porque se tiver açúcar, pode atrair insetos para a sua planta. Agora eu quero mostrar como eu aplico essa misturinha na folha da planta. Eu escolhi aqui o Pacová, porque ele tem essas folhas mais largas, então é mais fácil de demonstrar. E como você pode ver, esse Pacová está com as folhas todas sujas. Está bem poeirado. Então eu recomendo que antes de você aplicar essa misturinha de café, você pulverize água nessas folhas, ou lave essas folhas com mangueira. Assim você vai tirar toda essa poeira que está solta ali por cima da folha. Eu já estou aqui com o meu borrifador, eu vou borrifar água nas folhas, vou lavar bem essa poeira. Eu gosto de fazer essa limpeza com água pura mesmo nas folhas antes de aplicar a misturinha. Tem gente que aplica direto sem fazer a limpeza, também é uma opção, você também pode fazer isso. Mas eu ainda prefiro lavar as folhas. Assim eu retiro todo o resíduo de poeira e eu só vou limpar ali aquele resíduo que ficou mais acumulado, que não vai sair com água. Então depois que eu fiz essa aplicação aqui de água, limpei bem as folhas, eu vou esperar essa água escorrer um pouco, evaporar um pouco. E depois eu vou vir aplicando a misturinha que eu fiz lá de água e café. Passaram aí alguns minutos, a minha planta já escorreu um pouco da água. Agora eu peguei aqui um tecidinho. Esse tecido que eu estou usando aqui é aquele tecido lá de lenço umedecido. Eu peguei um lenço umedecido, lavei ele bem e vou usar ele aqui para limpar as folhas. Como você viu, mergulhei ele na misturinha e agora eu vou passando aqui nas folhas do Pacová. Eu aporo essa folha por cima da minha mão e vou passando o lencinho na folha para limpar todos os resíduos de poeira e já dar um brilho aí nessas folhas. Recomendo que quando você molhar esse lencinho, você torça ele bem. Não passe ele encharcado de água nas folhas, porque senão não vai dar um bom resultado. Olha como eu faço aqui, eu mergulho o lencinho na misturinha, aperto bem até sair o excesso e passo ele somente úmido nas folhas. Assim dá um resultado bem melhor, a folha fica bem brilhante e não fica resíduo nenhum acumulado nela. Se a gente passa esse tecidinho muito encharcado, a folha vai ficar toda manchada, porque vai acumular resíduos aí nessa folha. Então passe aí o tecidinho mais úmido. Agora eu vou virar aqui para o outro lado para limpar as outras folhas desse Pacová. Aí eu vou mergulhar o tecidinho mais uma vez, vou torcer bem e vou limpar aqui as outras folhas. E olha aí como já está aparecendo o brilho da planta. O Pacová já tem um brilho natural nas folhas, essa receitinha só vai realçar esse brilho que a planta já tem. Aí eu vou limpando todas as folhas com muito cuidado, tem que ter delicadeza para fazer isso, porque senão a gente machuca a folha da planta e não é isso que a gente quer. Então é um trabalho de paciência, mas o resultado fica incrível. Já me conta aí nos comentários se você já conhecia essa receitinha e o que você está achando da limpeza que eu estou fazendo aqui no Pacová. Passou uns minutinhos, o Pacová já secou as folhas e olha aqui o resultado dessa limpeza. Folhas super brilhantes e super limpas. O resultado fica incrível, olha o brilho dessa folha. É ou não é uma receitinha da vovó que faz milagre aí na planta? E o melhor é que é um produto natural, acessível. Quem gosta aí de café tem esse produto em casa e é muito simples e prático de usar. Essa é uma receitinha caseira que eu gosto bastante, estou sempre usando aqui nas minhas plantas. Nessas que ficam aqui no terraço, nas que ficam dentro de casa, você pode usar em qualquer planta, exceto aquelas plantas que tem as folhas mais ásperas, que não gostam muito de água na folha. Essas eu não recomendo que você use. Agora para essas plantas de folhas lisas, eu super recomendo essa receitinha. Acho que o resultado fica incrível. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui, repleto de dicas para você cultivar a sua planta ornamental. Agora eu quero mostrar as outras plantas do início do vídeo. Também apliquei essa misturinha nelas e olha aqui como elas estão. Olha o brilho dessa costela de Adão. Ela está muito linda, né? Deixa eu mostrar aqui as folhas dela bem de pertinho. Não tem nenhum resquício de poeira aqui nas folhas. E a costela de Adão é uma planta menos brilhante que o Pacová, mas ela também fica muito bonita quando a gente aplica essa receitinha nela. Olha aqui essa folha, que espetáculo! Agora a minha costela de Adão está vindo também com os furos nas folhas, que eu acho que deixa ela mais charmosa do que ela já é. É muito linda e exuberante essa planta, né? E essa minha costela de Adão cresceu super rápido. Tem vídeo aí no canal de quando ela estava bem pequenininha e olha o tamanho que ela já está. Aqui tem essa begônia. As begônias já não são plantas muito ideais aí para essa receitinha, mas dá para usar em algumas espécies. Olha o Pacová como ficou lindão. Voltei ele aqui para o cantinho dele e ele está super reluzente por aqui. Aqui do lado tem uma outra begônia que está até florindo. Essa daqui é uma planta que eu já não recomendo você usar essa receita, porque ela tem as folhas ásperas. Olha a aglaonema que maravilhosa que ficou. Eu falei que a receitinha não destacava muito ela, mas acabou que ela destacou bem aqui no vídeo. Ela está com as folhas super brilhantes. Essa aglaonema é a famosa café de salão. Nas samambaias eu não apliquei. Eu não gosto de aplicar esse tipo de produto nas samambaias. Elas eu só borrifo água mesmo e lavo as folhas. Elas também já tem brilho natural aí nas folhas, né? Aqui está Comigo Ninguém Pode. Eu passei nela também e apesar dela ter essas folhas coloridas, deu uma diferença grande aí na folhagem dela. Ela ficou com um viço a mais, ficou mais bonita. E olha aqui o lírio do Amazonas. Fica maravilhoso quando a gente aplica essa receitinha. Parece até uma planta artificial de tão perfeito e brilhante que ele está. É uma planta que já tem brilho nas folhas. Então, quando a gente aplica a misturinha do café, realça mais ainda esse brilho. O lírio do Amazonas é uma planta que tem a folhagem e a floração muito lindos. Esse daqui deve florir em breve. Quando ele tiver florido, eu mostro aqui no canal. Então, essa é a receitinha que eu queria passar nesse vídeo. É uma receita muito fácil, muito prática e que deixa as suas plantas lindas. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder. E eu vou terminar esse vídeo mostrando aqui a floração da minha begônia. Eu não sei a identificação dessa begônia, mas ela está florindo muito agora nessa época do ano. Está precisando de um replante, de uma poda, mas eu vou aproveitar essa floração dela. As flores são brancas, meio rosadas, bem simplesinhas, mas acabam sendo bem charmosas. Combinam aí com a folhagem da begônia. Se você gostou desse vídeo, acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe ele com outras pessoas. Vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando um tour que eu fiz aqui por essas plantas do terraço, falando um pouquinho sobre cada uma delas. E também uma playlist com vários vídeos sobre diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!